Muralina é revolução 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 Uma faculdade que registra inúmeros casos por ano de abuso, de assédio, de estupro, tem que ser discutido aqui dentro, tem que ter palestra, tem que ter seminário, as pessoas têm que discutir esses temas, tem que discutir o gênero, tem que discutir o que leva à violência, porque não é uma doença, não é um vírus, sabe? É uma coisa que é construída, que tem um motivo, tem uma explicação, porque quando a gente começar a discutir, quando a gente começar a apontar onde está o problema e tentar mudar o problema, as coisas vão mudar. Eu acho que ainda é algo para muito tempo, sabe? A gente tem consciência de quando a gente sofreu machismo, pequenas coisas, de pequenas situações que vão se dando e que você observa um discurso conservador. A gente provavelmente terá muita dificuldade, sempre, mas não podemos deixar de tentar mostrar a essas pessoas que a opinião delas não é tão importante quanto o que elas podem fazer. Então a gente tem, num ambiente educacional, que mostrar aos nossos alunos qual seria a forma mais igualitária, vamos dizer assim, de se tratar ou as pessoas, de conversar com as mulheres, de conversar com as outras minorias também. Cada dia a gente às vezes pensa que está difícil, mas não pode deixar de ter esperança, mas que futuramente as leis possam ser mudadas. Muita porque até existem leis, mas o judiciário é muito machista, até mesmo as mulheres do judiciário, sem perceber, elas acabam sendo machistas. Então é importante ter esse debate para que as mulheres entrem e pensem, caramba, eu tenho que mudar, eu tenho que fazer diferente, eu não posso acatar, deixar isso acontecer. Essa pesquisa é de extrema importância, porque eu acho que além da pesquisa, mas o documentário também. Por exemplo, os abusos que acontecem de caronas dentro da universidade, a gente precisa chegar nessas pessoas, sabe? Eu acho que a gente tem, de alguma forma, discutir mais esse tema, não em âmbito universitário, sabe? Mas no âmbito da sociedade mesmo. Eu quero que o meu pai assista esse documentário, eu quero que o meu irmão veja, sabe? Os meus tios. Eu acho que é super importante, porque primeiro, você está mapeando de alguma maneira as narrativas, o que está acontecendo. É uma coisa que também não... Acho que não é suficientemente explicitado, isso não aparece. A gente, às vezes, vê algumas coisas que focam no Facebook, mas acho que é importante um esforço de reunir essas narrativas e, de alguma maneira, contar um pouco essa história. Porque eu acho que a Rural vem se destacando nesses últimos anos, não só do ponto de vista do movimento das mulheres, mas do movimento social de maneira mais ampla. Uma das coisas que mais me incomoda com o professor é quando eu não estou na Rural, eu estou numa manifestação no centro do Rio e o âmbito da Rural chega. É uma coisa muito emocionante. Eu acho que o esforço de reunião desses narrativos, desse material, é uma coisa muito importante para a própria história institucional da nossa universidade. É uma coisa muito importante. É uma coisa muito interessante. Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri